Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério, pessoal do 9º ano. Vamos dar início ao capítulo 4, na página 66, que aborda a Primeira República. Então eu trouxe esse slide aqui para a gente dar uma estudada e aprofundar o nosso conhecimento em relação a esse grande movimento que aconteceu no Brasil. Então olha só, uma das principais características da república foi o movimento que ocorreu após a retirada da monarquia do poder. Com a queda da monarquia, os militares assumem o poder no Brasil. Enquanto a população lutava por melhores condições de vida, a elite rural tentava ampliar seus privilégios. Nesse contexto aí, o Brasil era extremamente um país agroexportador, dependendo extremamente da sua produção agrícola. Então, nesse período também aconteceu, característica muito importante dele, o domínio das oligarquias. O que são oligarquias? São grupos com poder que dependiam da sua produção rural, ou seja, grandes latifundiários que exerciam influência nesse contexto aí. O movimento teve início em 15 de novembro de 1889, tudo bem? Então vamos para o segundo slide aí, acompanha comigo aí, por favor. Aqui, no segundo slide, eu trago características desse contexto aí. Os primeiros tempos, o Brasil continua a ser um país agroexportador, acabei de citar aí. A população continuou sem participação, essa participação é a participação política, tá? A monarquia, e após a proclamação da república, não aconteceu a adesão à parte da base da pirâmide social brasileira, ou seja, as pessoas pobres não tinham condição de votar, ficavam à margem, excluídas do movimento político. O terceiro tópico chama a atenção, a república não representava o pensamento de todos que torceram pela sua instalação, ou seja, divergências. Uns queriam a monarquia, continuaram a monarquia, outros queriam a república. E o Brasil tornou-se federalista, defendido pelas elites de São Paulo e Minas Gerais, ou seja, uma federação, tá? E as principais cabeças desse movimento sempre foram políticos de São Paulo e Minas Gerais. A república da espada, de 1889 a 1894, foi também chamada porque, após a derrubada da monarquia, assumiu governos militares, tá? Por isso chama-se república da espada. Foi o primeiro período que correspondeu aos dois governos iniciais do Brasil, constituídos pelos militares, os marechais. Manoel Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro que assumiu o governo, depois ele se afastou e deixou o Floriano Vieira Peixoto. Aqui, ó, governo provisório. Por que provisório? Porque foi um governo instituído de uma forma rápida e ele assumiu o governo. Até que fosse realizadas no país novas eleições e uma nova constituição. Deodoro da Fonseca liderou o governo provisório, tá? Governo provisório, o marechal, dissolveu as assembleias provinciais e as câmeras municipais. Ou seja, ele já começou com uma mão pesada em cima do Estado. Ou seja, manipulando e dissolveu as assembleias e as câmeras municipais. Isso aí demonstra características de um governo de mão pesada em cima do Estado, tá? Demitiu e indicou novos presidentes para as províncias, tá? Uma elite civil e militar passou a administrar o Brasil. E as negociações políticas envolveram vários partidos republicanos, de Rio de Janeiro e São Paulo. A crise econômica. A gente tem que entender que com a derrubada da monarquia, com a saída da família real do Brasil, houve um movimento de espanto pela população. Ninguém estava entendendo esse movimento militar, tá? E nesse contexto aí, a economia sofreu bastante. E assume Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, em 1890. E ele, de uma forma de tentar organizar o país, um país bastante extenso, com várias divergências das províncias e tal, ele começa a fazer um estudo e faz uma política de incentivo à criação de empresas e indústrias. E também do comércio no país, tá? Mas a gente vai ver que essas medidas do ministro não foram produtivas, tá? Essa crise do encilhamento também é uma característica da Primeira República. O que foi isso aí, professor? Aqui, ó. Para fortalecer o crédito, Rui Barbosa permitiu que alguns bancos emitissem papel moeda. O que seria esse papel moeda aqui? O dinheiro. Para ser emprestado. Aconteceu o seguinte, galera. Que ele teve uma boa ideia, Rui Barbosa. Só que a galera foi o seguinte, a galera pegou essa grana, eles foram lá, fizeram empréstimos e tentaram ganhar dinheiro muito rápido. Não investiram onde eles deveriam investir, que era na indústria. Seria uma das opções para desenvolvimento do Brasil nessa época. Eles foram fazer uma jogada em bancos e deu errado, tá? Então, caíram, não conseguiram pagar os juros bancários, houve uma crise financeira muito grande, o desemprego, tá? E olha só, a facilidade de crédito induziu o surgimento de empresas fantasmas, ou seja, a galera criou empresas fantasmas. E deu a entrada dessa grana e não pagou, tá? Então, houve uma crise muito grande nesse período, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores. A nova política fez aumentar a inflação. Inflação é uma coisa que é corriqueira nossa. Todo mundo conhece. Nesse período também ela era presente. Ou seja, a galera ia comprar os bens de consumo, os bens básicos, todo o tempo ia aumentando. Ou seja, crise e desemprego contribuiu também para esse contexto aí de crise. O resultado foi menor de crise e falência. Ou seja, desemprego, crise familiar, tá? Dentro desse contexto aí. Foi feita uma constituição de 1891, refletindo o liberalismo e a influência norte-americana também. Nesse período aí o Brasil se aproximou dos Estados Unidos para tentar se agarrar e continuar em uma posição forte aqui no Estado brasileiro, tá? Pois tornou-se Estados Unidos do Brasil. As províncias tornaram-se Estados. Ou seja, aqui tu estás vendo que é uma mudança da província para o Estado e ganharam autonomia. O que é autonomia? Eles tinham que resolver os seus próprios problemas. Ou seja, criar suas leis, pagar seus impostos, tá? Antigamente, antes do movimento, antes do surgimento da República, existiam várias províncias. Não existiam estados no Brasil. Então essas províncias eram agregadas e tinham que pagar determinados impostos e dependiam muito do Rio de Janeiro. Com o surgimento da Primeira República, deixou-se de existir províncias transformadas em estados, que é o que acontece hoje. Ou seja, o Estado do Pará, o Estado do Amazonas e assim sucessivamente. O voto passou a ser direto, ou seja, você ia lá e elegia o seu candidato, excluindo analfabetos, mendigos, mulheres, soldados e menores de 21 anos. Ou seja, apesar de um avanço na questão política, tu vai ver que continuava excluindo. Os analfabetos, os mendigos, olha só, o absurdo. As mulheres, soldados e menores de 21 anos. Ou seja, houve um avanço nas questões políticas, mas ao mesmo tempo parou. Ficou estagnado por muito tempo a questão política no Brasil. Aqui, características ainda da Constituição de 1891. O mandato do presidente seria de 4 anos. A igreja separou do Estado. Instituiu-se o registro de nascimento, casamento e atestado de óbvio. Ou seja, questões de registro. Houve uma melhoria nesse sentido. Ou seja, você teria direito a uma certidão de nascimento, casamento e óbvio. O Deodoro da Fonseca permaneceu como presidente graças à pressão dos militares sobre os deputados. Aqui a gente está vendo a manipulação dos militares pressionando os deputados para o Deodoro da Fonseca continuar no poder. Governo constitucional de Deodoro. O Marechal Deodoro passou a enfrentar forte oposição no Congresso. Nesse contexto aqui é presente atualmente também. Ou seja, o Congresso às vezes quer uma coisa e o presidente quer outra. Em 3 de novembro, um decreto fechou o Congresso. Ou seja, aqui houve um movimento muito forte. Ou seja, ele fechou o Congresso. Os ferroviários declararam greve ameaçando o abastecimento. Doente e esse ano uma guerra de Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1981. Ou seja, ele deixou o governo. Assume outro militar, Floriano Peixoto. Também que fez a inserção de impostos à carne e higiene de primeira necessidade para tentar segurar o governo. Incentivou a industrialização. Passou a fiscalizar a ampliação do erário, ou seja, do dinheiro. Isso não foi suficiente para evitar o movimento. Ou seja, você está vendo que há uma oscilação, um movimento bastante de um lado e do outro da política e da economia no Brasil. Nesse contexto, bastante incerteza. A Revolução Federalista. Uns queriam a federação, outros queriam a república. Aqui, de um lado, houve um contexto nesse sentido aqui. A revolta da armada, o movimento militar. O que foi isso aí, professor? Foi a primeira disputa por poder entre oficiais do exército e da marinha e representantes de grupos sociais. A marinha era mais elitista, oligárquica. Em 13 de setembro de 1890, os navios da armada bombardearam o Rio de Janeiro. Isso aqui foi um movimento que ia contra a... Ele, na verdade, eles queriam ser reconhecidos. A marinha já tentava um reconhecimento, um olhar mais carinho, mais de respeito nesse contexto. E se revoltaram e tentaram bombardear o Rio de Janeiro aqui. Houve um embatezinho lá entre as forças militares e a marinha. O governo, com apoio popular, em São Paulo, revidou. O rebelde vieram para o sul. O rigor de Floriano lhe deu o apelido de Marechal de Ferro. República das oligarquias também. Sucessão, benefícios dos paulistas. Mecanismo de sustentação da política era dos governadores. A política do café com leite, que eu vou ver com vocês. E a comissão de verificação dos poderes. Política dos governadores. Acordo entre o presidente da república e o presidente do estado, para obter apoio. A comissão de verificação dos poderes, composta por cinco parlamentares. Direito a diplomar candidatos. Ou seja, uma questão política que envolvia de um lado e de outro. Política do café com leite. Vamos ver o que seria isso. Constituiu na alternância de paulistas e mineiros na presidência da república durante toda a primeira república. O que foi isso aí? Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, um produzia café. O outro, a parte da pecuária. Eles se alternaram no poder. Fizeram um acordo e se alternavam no poder com a presidente. Coronelismo. Também uma característica desse contexto. Voto de cabresto. Os coronéis compravam votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais. Quando o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para o local de votação. Ou seja, o coronel tinha um detetor de uma grande área agrícola. Poderia ser pecuária. E ele associava a determinado candidato e pegava aquelas pessoas que trabalhavam com ele e faziam que elas fossem obrigadas a votar no candidato do coronel. Chamado coronelismo. Também o coronelismo está associado extremamente a fraudes eleitorais. Voto de fantasma também. A prática de votos de fantasma. Ou seja, manipulação. Fim do coronelismo. Aqui, assume Getúlio Vargas. A presidência da república, o coronelismo perdeu força e deixou de existir em várias regiões do Brasil. Apesar disso, algumas práticas do coronelismo, como por exemplo a compra de votos, acabei de falar, e as fraudes eleitorais, continuaram existindo por muito tempo em algumas regiões. Aqui, um esboço aqui representando o coronelismo. O cara está pressionando a eleitora, olha a arma dele, uma espingarda na mão. Ou seja, ou tu vota no candidato que eu quero, ou tu pode sofrer uma represália. Tudo bem? Ou seja, a imposição. Ele está fiscalizando, vê se a eleitora, com certeza, é uma pessoa pobre e trabalha na sua área rural. Deve favores ao coronel. Ele está pressionando para que ela vote no candidato que ele indicou. Durante a presidência, no caso, Getúlio Vargas, o estímulo das atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo. Galera, o café, principal produto de exportação, beneficiou-se da abertura da linha de crédito e da vinda dos imigrantes. Aconteceu o seguinte, o café, o Brasil exportava toneladas e toneladas de café, principalmente para ir para os Estados Unidos. Então, o café era o principal produto agroexportador do Brasil, desse contexto aí de república. No início do século XX, o café passou por momentos de crise provenientes da superprodução. O que aconteceu? O Brasil estava produzindo tanto que, só para vocês terem uma ideia, chegou uma época que estava fazendo queima desses cafés. Queimaram-se milhões de sacas de café para não perder o seu valor. O governo estadual decidiu intervir, garantiu um preço mínimo. O convênio de Taubaté foi uma forma que o governo federal fez para conseguir manter o preço do café. Ou seja, ele comprou milhões de sacas e estocou para que não houvesse um excesso de mercadoria para cair o preço. Então, ele fala assim, o governo de, em 1906, firmou um acordo com o governo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os maiores produtores nacionais de café, determinou que os três estados comprariam a safa, prevista por um preço fixado, de maneira que evitasse a desvalorização. Foram armazenados para não desvalorizar o preço a nível internacional. Outros produtos do mercado também, nessa época, cacau, cana-de-açúcar e borracha. Desenvolvimento industrial, ou seja, quando assume Getúlio Vargas, ele tenta expandir a produção, ele tenta criar empregos, ele tenta aquecer a economia do Brasil. E o desenvolvimento da indústria, a concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades. O investimento vinha dos cafeicultores. Esses caras aqui estavam com muito dinheiro no bolso e financiaram também a produção da indústria no Brasil. Mulheres e crianças eram mão de obra barata, as condições de trabalho eram rigorosas e brutais. Não havia legislação trabalhista. Isso aí depois houve uma reforma muito grande na parte das leis trabalhistas. A imprensa, também extremamente importante nesse contexto, sempre foi e sempre será, após a proclamação da república, parte da imprensa ajudou a criar entre os brasileiros uma imagem positiva do regime. Surgiram revistas de literário político e sátira. Modernização das cidades. Rio e São Paulo passaram por um processo de modernização inspirado em um país. Ou seja, onde tinha o berço do café movimentava milhões. E esse café fez com que houve uma maioria consideravelmente, ou seja, no Rio de Janeiro e São Paulo. Foram criados novos bairros. Expansão do esgoto, água canalizada, transporte coletivo. Apesar dos esforços, uma grande quantidade... Desculpa, apesar dos esforços, as grandes cidades enfrentavam problemas com a criminalidade e com as inundações. Então é isso aí galera. Seguinte, dá uma olhada lá no capítulo 4 da página de vocês, tá? A Primeira República. Eu vou produzir uns exercícios e vou colocar lá no canal, na parte lá do colégio. Pra gente trabalhar nessa Primeira República. Falou? Então tá, beleza. Um abração pra vocês aí. Fique com Deus.